Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe logo mais no Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente do Uruguai, Tabaré Vásquez. Essa será a primeira visita de estado dele ao Brasil após tomar posse em março deste ano. O repórter João Pedro Neto está no Palácio do Planalto e nos dá mais informações sobre o evento. João Pedro, já está tudo pronto para a chegada do presidente uruguaio? Bom dia. Bom dia, Daniele, bom dia a todos. Olha, praticamente tudo pronto aqui no Palácio do Planalto para a visita do presidente uruguaio. De acordo com o roteiro da visita, o Tabaré Vásquez deve ser recebido pela presidenta Dilma Rousseff. Daqui a pouco, a partir das 11h30 da manhã, aqui na rampa do Palácio do Planalto, os dois chefes de estado fazem então uma reunião privada para depois concederem uma declaração à imprensa. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, os presidentes vão tratar de temas relacionados ao comércio entre os dois países, da integração energética e de investimentos em infraestrutura e também sobre temas regionais, com ênfase no Mercosul e no processo de integração regional. Depois, os chefes de estado seguem para o Itamaraty, a sede do Ministério das Relações Exteriores, onde a presidenta Dilma Rousseff oferece um almoço em homenagem ao colega uruguaio. O Uruguai é hoje um dos principais parceiros regionais do Brasil. Hoje o Brasil é o principal destino das exportações do país vizinho e o segundo maior fornecedor de produtos para o Uruguai. O comércio entre os dois países atingiu quase 5 bilhões de dólares no ano passado, o que equivale a quase 15 bilhões de reais. Obrigada, João Pedro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da chegada do presidente do Uruguai, Tabaré Vásquez. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.